Mas pra homenagear o dia do trabalhador, eu chamo ele, direto de Belém do Pará, Kim Marques! Legal! Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, 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 descendo sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, 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 girando sem canção Esse meu brago é carimbó Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, 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 descendo Sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, 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 como Kim Marques vem Esse meu brago é carimbó Esse meu brago é carimbó Esse meu brago é carimbó Se meu brago é carimbó Esse meu brago é carimbó Esse meu brago é carimbó Música Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo Descendo, 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 sem parar Ela põe a mão na cinturinha e vai girando Girando, 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 girando sem cansar Esse meu brega é carimbo 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 Que Marques, que delícia, hein? Que homenagem linda Vem pra cá, Kim, só um pouquinho, tá bom aqui Olha só, uma homenagem escolhida pela produção do programa Janete Silva Show A todos vocês que labutam com muito esforço, não é Kim? É verdade, e participar do seu programa ao vivo num dia como esse realmente é um prazer todo especial É um prazer mesmo, às vezes, sempre que nós estamos até Marquinhos, vemos Belém a Macapá Sempre que nós procuramos participar do seu programa, que é uma audiência total E o carinho que o público de Macapá tem por você, é um carinho muito gostoso E nós sempre gostamos, sempre é um prazer pra nós estarmos juntinhos assim Pois é, o nosso rei aqui, ele que faz aquelas composições lindas Olha, Kim, você está aqui fazendo essa homenagem muito especial E eu queria mandar, assim, um alô todo especial a essas pessoas trabalhadoras Que fazem, né, o sucesso da Janete Silva Que são, olha só, as pedagogas Eliane Silva, Heralda Garcia, Vilma Mota, Glaucia Martins E a Jamile Façanha, dinâmicas profissionais da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Educação Eles estão assim, olha, elas estão assim E a Jamile Façanha, dinâmicas profissionais da Secretaria Estadual de Educação